Policiais lotados no 5º Batalhão de Polícia, olha só, estão aqui trazendo um homem, vamos saber aqui. Mas o elemento aqui tá sendo acusado, duas vítimas, inclusive uma que tava grávida. O elemento aí chegou abordando elas pra realizar o roubo. Mas por sorte dele, lá tinha um sargento na hora e amenizou o caso dele aí, porque senão a população ia lixar o mesmo aí. Então tá ele aí, olha, ele chega aqui agora à central de flagrantes e vai ter uma conversa aí com o delegado que está de plantão aqui. Portanto, este homem acusado na realidade mesmo de... Roubo. Roubo. Que área, por favor? A área ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, portanto, zona norte da capital do estado do Piauí, este homem acusado de aprontar, de roubar. E agora vai ver o sol nascer quadrado. Cipra, na lente este homem, e toma a tela da TV Antena. Tá, shh!